Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. 5,9 milhões de reais, não deveria mais jogar com Lucas Lima. Rueda está um sim de fechar negócio no Santos. O Santos tem a meta de vender 76 milhões de reais na atual temporada. As grandes joias do time, podem ser incluídas no negócio, para que o clube alcance a meta almejada. Marcos Leonardo, Ângelo, David Wassington e outros, são de Andrés Rueda, a grande aposta é que ele não precise, se desfazer do atual elenco. O mais próximo da Europa é Marcos Leonardo. No Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, o Camisa 9 já marcou três gols na competição no torneio inteiro. No início do ano, foi negociado 1,4 milhão de reais, que valia o empréstimo mais 15% dos direitos econômicos, e o goleiro John, pode ganhar 4,5 milhões de reais para o peixe que o internacional terá, que pagar se quiser, para manter o jovem permanentemente, e assim garantir mais 55% de participação. O Colorado já comprou 15% do arqueiro, quando o alugou e pagou 1,4 milhão de reais por ele, aponta o portal, especializado em notícias coloradas, uma da Libertadores e outra do campeonato gaúcho. A camisa 31, está emprestada até 31 de dezembro. Jornalista, 22 anos, natural, criada e residente no Rio de Janeiro. Eu jogo futebol desde criança, e já joguei em clubes. Graças aos deuses da bola, temos experiência na cobertura da seleção brasileira, eventos da CBF, premiações e notícias difíceis.